Estão acontecendo coisas estranhas no caso Marielle. Primeiro, as duas promotoras que estavam desde o comecinho do caso, essas duas promotoras saíram do caso e elas alegaram interferências externas. Mais do que isso, o delegado de polícia que também estava ajudando, indo atrás do caso Marielle, ele foi exonerado. E ele ficou sabendo dessa exoneração pela imprensa, ele nem sabia. Simplesmente foi exonerado, para você ter ideia. Aí, essa semana foi preso um miliciano chamado Cristiano Girão. Esse Cristiano Girão está começando a ser apontado pelo Ministério Público, pelos bolsominions do Ministério Público, como talvez o mandante da morte da Marielle, mas sem todos os indícios que ele é um boi de piranha, para que o foco fique nele e o verdadeiro assassino não venha à tona. Eu vou explicar todo esse caso aqui. E esse Girão, ele tem muita ligação com um outro suspeito da morte da Marielle, que se chama Domingos Brasão, e com o Flávio Bolsonaro. Vou explicar, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se você quer ver quem matou a Marielle, quer descobrir, então inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente está nessa luta, ó. É todos os dias. A gente está aqui todos os dias fazendo oposição ao Bolsonaro. Quando sai notícia nova sobre a Marielle, a gente mostra todas as ligações, o caso. Gente, aqui era Lula livre todos os dias. Então inscreva-se no canal para aumentar o nosso alcance. Quanto mais gente se inscreve no canal, maior o alcance. Cristiano Girão, preso. Ele foi preso, Cristiano Girão. Ele é um miliciano. Ele chegou a ser vereador e tudo mais. E ele foi preso pela morte de um outro miliciano em 2014. Essa morte foi executada pelo Rony Lessa. Rony Lessa que está preso pelo assassinato da Marielle Franco. O Rony Lessa é o mesmo, aquele que, num Renault Cobalt, carro, ele entrou no condomínio Vivendo Azabarra, pouco antes de matar a Marielle, e ele disse que ia para a casa 58, a casa do Jair Bolsonaro. Só para que você saiba quem é quem. Tá, aí, o que acontece? O Cristiano Girão, ele deu uma entrevista bomba para a Veja. E nessa entrevista bomba, ele fala, não, não tem nem por que eu matar a Marielle. Ele falou, o que a polícia está tentando colocar é que o Cristiano Girão tinha um problema com o Marcelo Freixo por causa da CPI das milícias que ocorreu em 2009. Essa CPI das milícias, no relatório final, apontou 266 milicianos. Entre eles, esse Cristiano Girão. E o Cristiano Girão foi preso três meses depois, ficou mais de oito anos preso. E aí, a polícia está querendo dizer que, para se vingar do Marcelo Freixo, ele foi lá e matou a Marielle. Só que tem algumas coisas erradas nessa história. Veja bem, ele foi preso por um assassinato em 2014. E aí, estão querendo linká-lo ao caso Marielle. Aí, tem algumas coisas. Primeiro, eu vou falar o que tem contra ele, indício contra ele. Primeiro, você já pode ver que ele já contratava o Rony Lessa para assassinatos, como fez em 2014. Tá. Em 2018, uma semana antes do assassinato da Marielle, o Girão, que, veja bem, ele era vereador no Rio de Janeiro, ele foi preso em 2009 dentro da Câmara dos Vereadores. Depois, ele nunca mais voltou lá. Mas, ele voltou uma semana antes do assassinato da Marielle. E ele foi ao gabinete, sabe de quem? Do Brasão. Brasão, tem um ministro, um juiz, desembargador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que se chama Domingos Brasão. Ele é apontado por alguns, tem até um grampo telefônico, que saiu em 2019, em que apontavam que ele era o mandante do caso Marielle. Tá. Domingos Brasão, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tá. Foi colocado lá, inclusive, com o voto do Flávio Bolsonaro, que pressionou muito para que ele fosse indicado. O irmão dele se chama Chiquinho Brasão, vereador do Rio de Janeiro. Pelo menos, em 2018, era. E aí, o Cristiano Girão foi encontrar esse Chiquinho Brasão, irmão do Domingos Brasão, lá na Câmara dos Vereadores. Uma semana depois, morre a Marielle. E sabe quem morreu no mesmo dia? Quem no escritório do crime matou no mesmo dia? O então marido da ex-esposa do Cristiano Girão. Então, você vê que tem ligação dele com o crime da Marielle, porque no mesmo dia, a mesma milícia escritório do crime, também matou o marido da ex-esposa dele. Pô, o cara, era ex-esposa e o cara foi lá para matar o marido dela. Pois bem. Você já pode ver, pô, se o cara encomendou uma morte, ele pode ter encomendado a outra também. Por que não? Tá. Esse Chiquinho Brasão é irmão desse Domingos Brasão, que é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que foi colocado lá com voto e muita pressão do Flávio Bolsonaro. O Domingos Brasão, ele foi, há dois anos, em 2019, ele foi apontado num grampo entre milicianos. Ele foi apontado como sendo o cara que mandou matar a Marielle. Eles salam no grampo, eles falam com todas as letras. Foi ele quem mandou matar a Marielle. Só que, o que aconteceu? Depois de investigar mais, descobriram que, aparentemente, os milicianos sabiam que estavam sendo gravados e que eles falaram o nome do Domingos Brasão de propósito. Isso diz a investigação, não sou eu. Aí, os detalhes sobre tudo isso não se sabem. Está. Agora, estão linkando o Cristiano Girão ao assassinato da Marielle. O que ele fala na entrevista é o seguinte, a entrevista para a Veja. Ele diz, olha, eu não teria por que matar a Marielle, eu nem sabia que era a Marielle, era uma assessora do Freixo. Se eu fosse me vingar de alguém, não seria nem do Freixo, seria de ele. Aí, ele citou uma deputada, a Cidinha Campos, falou, seria da Cidinha Campos, porque ela ia todo dia no rádio e falava meu nome, falava um monte. O Freixo ferrou muito o Cristiano Girão, mas quem ferrou mais ele foi a Cidinha Campos. Então, matar uma assessora não faria muito sentido. Não faria mesmo muito sentido. E ele está longe da milícia já faz alguns anos. E desde que ele está longe da milícia, virou uma guerra o local da milícia onde ele coordenava. Ele coordenava uma milícia no bairro de Gardena Azul, no Rio de Janeiro. Só que tem uma coisa, a Marielle nunca atuou nesse bairro. Nunca. Os assessores da Marielle que prestaram depoimento à polícia, eles disseram, a Marielle nunca foi lá. Então, por que o cara que coordenava a milícia nessa área ia mandar matar a Marielle em 2018 se a Marielle não atrapalhava os negócios dele? Fica estranho, né? A Marielle atrapalhava os negócios, sabe de quem? Das milícias de Rio das Pedras, que são as milícias que são ligadas com Adriano da Nóbrega, com o Fabrício Queiroz, que a gente sabe quem é o Queiroz, e com o Flávio Bolsonaro. Claro, essas milícias eram muito atrapalhadas pelo trabalho da Marielle, não as milícias do Cristiano Girão. E lá em Rio das Pedras, quem também é ligado às milícias é o Domingos Brasão. A única coisa que liga muito o Cristiano Girão ao crime da Marielle é o fato de que ele foi visitar o irmão do Domingos Brasão uma semana antes da morte da Marielle. E uma pessoa que não aparecia ali fazia nove anos na Câmara de Vereadores, o Rio, apareceu lá. E aí quando ele foi perguntado pela Veja o que ele foi fazer lá uma semana antes, aí ele se enrolou. Você pode ver que o cara, quando ele é criminoso, não dá. Ele falou que ele foi lá pra ver os amigos dele. Ah, depois de nove anos você não vai no seu local de trabalho, obviamente você tem a oportunidade. Eu não ia ao Rio a fazer muito tempo, eu passei lá pra tomar um café com os meus amigos. Aí a repórter fala, então você é amigo do Chiquinho Brasão, um irmão do miliciano, que também deve ser miliciano, porque você foi no gabinete dele. Ele falou, não, não, não sou amigo. Eu falava, peraí, você falou que foi lá pra ver os amigos. Você foi no gabinete dessa pessoa e ele não é seu amigo? Daí fica muito difícil. Tá, só que tem uma coisa. Ele foi preso e aí o advogado dele falou, ó, causa muita estranheza ele ser preso sete anos depois. E aí quando ele foi preso, assim, os indícios pra prisão dele são muito fracos. Mas muito fracos mesmo. Eu li tudo sobre o caso. Esse caso de 2014 pelo qual ele foi preso. Os indícios são o seguinte. Em 2018, um pouco antes de matar a Marielle, o Rony Lessa fez uma busca no Google sobre a morte desse miliciano em Gardene Azul, que foi esse miliciano morto em 2014. Só isso, esse é o indício. E que testemunhas que viram a morte sabem que é o Rony Lessa que matou. É isso. Não tem mais indício contra ele. Aí ele foi preso a partir disso e agora estão querendo usar depoimentos da ex-esposa do Adriano da Nóbrega, da viúva do Adriano da Nóbrega, pra incriminá-lo como mandante do caso Marielle. Só que como eu falei, a Marielle não atuava na região de milícia dele. E tem um problema na delação da viúva do Adriano da Nóbrega, que é, as duas promotoras do caso que saíram por interferência externa, elas foram alijadas, ou seja, deixadas de lado da delação da viúva do Adriano da Nóbrega. Aí você fala, peraí, essa viúva do chefe da milícia que matou a Marielle vai delatar e possivelmente contar quem era o mandante do caso? Por que as duas procuradoras do caso, Marielle, elas não fazem parte da delação e elas não estão lá no depoimento? Por quê? É muito estranho. Aí, quais são os fatores externos que essas duas procuradoras, promotoras, usaram pra, alegaram pra deixar o caso Marielle? Elas disseram o seguinte, não é o que elas disseram, mas o que aconteceu? Fatos. Elas pediram, elas começaram a investigar o caso e elas pediram pra polícia civil dizer em quais delegacias o Ronilesso, o Ronilesso é miliciano, ele era policial, policial militar. Ele foi emprestado pra polícia civil. Elas queriam saber em quais delegacias ele atuou e quais são os policiais que atuavam nessas delegacias, também emprestados pela PM, na mesma época que ele. Ou seja, a PM emprestou lá cinco policiais pra delegacia tal. Ok, estão trabalhando lá. Quem são, entre eles, está o Ronilesso. Quem são os outros quatro? Aí ele foi transferido dessa delegacia pra aquela lá. Quem são os outros que estão com ele? Quando as promotoras fizeram esse pedido, a polícia civil do Rio de Janeiro não respondeu. Aí elas deram prazo pra resposta, a polícia civil do Rio de Janeiro disse apenas às delegacias, mas não disse com quem ele trabalhava. Aí as promotoras ficaram uma fera, falaram, pô, a polícia não está querendo ajudar. O que a polícia civil tem pra esconder? Qual o problema? Veja bem, isso é parte da investigação. Você quer saber, você sabe que esse cara matou a Marielle, que ele é miliciano? Os milicianos são, 99% deles são policiais, são policiais, então quem eram os policiais que trabalhavam com ele? Porque eles têm alguma ligação pra chegar ao mandante do crime. Se a polícia, a própria polícia não quer falar quem foram, aí você fala, epa, peraí, elas ficaram uma fera. Isso se junta a uma outra coisa. O Ronilesso, ele tinha um negócio de bingos, bingo clandestino, sabe? Aquilo que você põe a fichinha, você perde. A máquina já é feita pra perder. Pois bem, ele teve várias máquinas de caça-níquel apreendidas. Essas máquinas sumiram da polícia. E aí, depois, vazaram grampos, a polícia foi investigar, e as promotoras também, e tem grampos do Ronilessa negociando com um delegado e dizendo, ó, eu vou mandar o caminhão lá pra buscar essas máquinas. Quer dizer, os delegados recebiam propina pra deixar que as máquinas apreendidas voltassem pro crime e o criminoso roubasse as máquinas da polícia. Roubasse, né? A polícia faz isso à grossa. Aracaju, olha só. Eu vou pra uma enorme mansão Intervém na federal, não quer ser investigado Quem não deve, não deve, mas esse deve é culpado Foi o pior presidente que esse país já viu Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil Essa conta só aumenta E já pagamos muito caro O Brasil já não aguenta Então vamos deixar claro Com grito na garganta É fora Bolsonaro Fora Bolsonaro O meu país é vencer Fora Bolsonaro Acabou pra você Fora Bolsonaro O meu país é vencer Fora Bolsonaro Acabou pra você Assista o vídeo do canal Vamos rodar o Brasil inteiro Denunciando os crimes do Bolsonaro Quem quiser apoiar Embaixo do vídeo Tem um botão Seja Membro Clica ali em Seja Membro E você tá apoiando a gente Ou no primeiro comentário Eu sempre deixo o Pix O PicPay Deixo também as minhas outras redes E o link pra música Siga-me nas outras redes E vamos pra cima deles Aproveita e se inscreve Falou E se inscreve no canal